Música É de sonho, é de cor O destino de um sol Feito eu, perdido em pensamento Sobre o teu cavalo É de lácio, é de rolo De gibeiro, de ló Dessa vida, por vida, a sol Sou caipira, pira por a nossa Senhora de Aparecida Que ilumina o ninho escuro e funda O trem da minha vida Sou caipira, pira por a nossa Senhora de Aparecida Que ilumina o ninho escuro e funda O trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida Pela luz de aventura Escasei, joguei, investi, desisti Se a sorte, não sei, nunca vi Sou o caipira vira fora nossa Senhora de aparecida Que ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida Sou o caipira vira fora nossa Senhora de aparecida Que ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de rumar e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só vim aqui mostrar Paz nos desaventos Então, eu amo Paz nos desaventos Que ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida